Hélio, mestre, vejo um certo terrorismo na imprensa com relação à indicação do próximo presidente do Banco Central. Acho que estão antecipando muito a histeria. Pode, por favor, dar a sua opinião? Obrigado. Eu acho que tem bastante terrorismo com bastante coisa. A pergunta que o moleque fez lá em cima, certo? O moleque, com todo respeito do mundo. O que o Seguimor fez lá em cima? Ah, e o que você acha da inflação nos Estados Unidos? Isso é claramente, é justamente essa propagação consistente dessa vibe de terrorismo. Eles pegam alguns assuntos e ficam... E aí eu não gosto de falar, ah, é imprensa x e tal. Cabe a gente, cabe a gente separar o joio do trigo, tá? Então não dá pra culpar a imprensa porque tá falando isso. Mas que eles têm feito um movimento... Eu não tenho visto muito com relação ao presidente do BC. Eu vi, na verdade, eu acho que quem fez o terrorismo foi mais o PT do que foi o Armini Fraga. Porque o Armini Fraga falou que era um momento de tensão ali pra escolha, que podia dar errado. E aí volta a reforçar. Tem que ler opinião como opinião, certo? Não dá pra ler o Armini Fraga é o senhor de tudo. Não, ex-presidente do Banco Central, bom economista, mas assim, sabe? Não dá pra levar a ferro e fogo o negócio, sabe? Então assim, ele falou aquilo e aí o PT saiu falando, ah, ele tá querendo dizer e botar pressão e nananã. Não tava, ele deu a opinião dele, certo? E aí eu acho que quando eles fizeram isso, aí levantou toda uma poeira de começar a falar já da escolha que pode vir a ser feita, negativa, do Banco Central, eu honestamente assim, ó, as indicações seriam, é só olhar um pouco a história, certo? As indicações que o governo ia fazer seriam terríveis. A gente viu aí Galípolo, o outro ali, que só o Galípolo tem a ponta de lança ali do nome ser conhecido, os outros eu não tenho de cabeça o nome. Mas assim, você vê as indicações até agora, não teve nenhuma discrepância agressiva. Quando você vê a discussão sobre os juros que saiu dividido, num primeiro momento eu entendo a galera queria sair vendendo a ideia de que a galera do PT versus a galera do Bolsonaro, mas não é o que aconteceu. Quando você vê depois a ata, a divulgação, eles comentando, basicamente teve um grupo ali, claramente, um grupo indicado que via espaço pra uma maior redução, o outro via como mais interessante ser precavido e fazer uma redução mais paulatina, mas assim, a ideia toda que estão vendendo, de que acabou a queda de juros e blá blá, eu acho que é equivocado, eu acho que falta... Volto a reforçar, é que se a gente voltar um pouquinho, a gente vê que essa mesma galera que está fazendo esse tipo de previsão agora, a galera que previu, recessão, crise do subprime de novo por causa da Evergrande, o final do... A crise bancária americana, dois, três bancos xixi lentos, meia boca, tiveram problema financeiro e ponto, lá vem o subprime de novo, é 2008 novamente, é esse tipo de coisa, certo? Então assim, essa mesma galera reciclando previsão histérica, por quê? Porque aquilo ali é o que vende a matéria, aquilo ali é o que chama atenção e outras, se o cara acerta uma dessas, ele erra, ninguém lembra, mas se ele acerta uma dessas, ele vira analista que disse X, faz nova previsão, aí ele ganha o espaço dele, é essa a questão. Mas assim, eu falando da questão do Banco Central, não me parece, o direcionamento até agora, não me parece no caminho, e isso daí tem mais evidência empírica, não me parece no caminho de ir para o tudo ou nada e para a zorra. Você vê hoje no Abertura de Mercado, eu falei, eu coloquei lá, aliás, é importante lembrar, é aquele negócio do ISM, do ISM com relação ao PMI dos Estados Unidos, estava errado, hoje eu postei no stories do canal o PMI verdadeiro do ISM que foi divulgado, mas lá, de qualquer forma, na coisa eu falo para não levar muito a sério, porque aquele número claramente estava errado, 30 e poucos não faz sentido, a economia americana estaria afundando, se fosse aquele número de verdade. De qualquer forma, voltando aqui, você vê que as escolhas que foram tomadas até agora com relação a indicados para o Banco Central não são loucas e fora da casinha, certo? É profissional de carreira, é gente que tem histórico aquilo ali, não é, não tem, não vi absolutamente nada gritante, tão, novamente, toda oportunidade que tem, estão tentando criar aquele negócio, já não, assim que ele assumir, aí raposa no galhueiro, ele vai matar todo mundo e vai botar o Mântega de novo no Banco Central, certo? Então, assim, nem sei se o Mântega, acho que era ministro da Fazenda, acho que nem foi do Banco Central, mas tanto faz, o ponto é, vamos botar o Mântega no Banco Central. A grande questão ali, é que até agora, não é esse indicativo, pode ser, sempre pode ser, então a galera vive naquela ideia de, você vai para o inferno, sim, eu sei que o inferno pode existir, independente de eu acreditar ou não acreditar, pode ser, mas assim, por favor, sabe, vamos trabalhar na zona da realidade. O que o governo fez até agora é indicar gente de carreira e com histórico que pode lidar ali com a situação, que não tem, não é fora da casinha, certo? O que a gente vê de movimento do governo, agora especialmente, é o quê? Eles estão percebendo que o Tarcísio está quieto na dele, correndo por fora, certo? Então, o que você viu nas falas do Haddad hoje, foi o quê? Ele com o aval do Lula, porque se não tivesse o aval do Lula, todo mundo teria saído adaptando, certo? Nem a Glaze falou nada, certo? O que ele fez? Falou, olha, ontem, né, a gente, ontem, a gente nunca repensou, nunca pensou em mudar a meta de inflação, mentira, claramente mentira, mas assim, de dia público falar isso, impressionante. Ah, o Tarcísio está se baseando no programa, no Ministério da Fazenda, para fazer corte de gasto. Onde vocês estão fazendo corte de gasto? Mas é o que que é? Eles estão vendo que o governo está perdendo popularidade e a austeridade fiscal está ganhando moral. Então, assim, meu amigo, ele, tudo tem consequência na vida. Ele pode afundar e indicar ao presidente do Banco Central um banana. Aquilo ali vai causar um efeito negativo violento na economia e aquilo ali vai afundar a chance dele de ser reeleito. O Tarcísio, tudo o que o Tarcísio quer é uma chance dessa, certo? De o governo fazer uma besteira gigantesca e afundar a economia. E aí você tem o Tarcísio na sequência. Assim que você começar a ver virar o mar para a inviabilidade completa de reeleição de um governo como Lula, porque o centro vai todo migrar para o outro lado, certo? Uma vez que você veja isso, acabou. O direcionamento positivo está dado já. Certo? Então, assim, eu não consigo ver até um certo ponto por birra tudo bem. Ele mantém o Padilha, por exemplo. Ele está tomando na cabeça porque o Padilha é uma topeira, certo? Mas, assim, é uma birra que não vai ter nenhum efeito agressivo para a candidatura dele. É só uma pentelação nas costas do Lira, certo? Mas, assim, eu não vejo ele jogando de fato com coisas que importam contra o próprio interesse. Ele quer uma reeleição. Ele quer uma reeleição em 2026. A gente vai sair desse ano de 2024 e aí já falta um ano para a eleição. Meu amigo, daqui para frente é só eleição, eleição, eleição. Só vai se falar nisso. A gente sai de 2024 com prefeituras e a gente entra 2025 para o ano pré-ano eleitoral. Acabou! Acabou! Só vai ser isso. Esse cara não quer. Uma zorra. E, assim, por mais ignorante que ele seja, ele entende que se ele colocar alguém que simplesmente baixa a régua de juros, vai dar pau. Não funciona assim. Não é na base da mágica que funciona aqui ou lá. Então, assim, eu não vejo o que eu venho falando até agora. Eu não vejo ele agindo contra o próprio interesse dele. Por mais teimoso que ele seja. Glaze Hoffman eu vejo fazendo isso. Ele eu não vejo. Lindbergh eu vejo fazendo isso. Ele eu não vejo. Aquele outro doido lá, Glauber. Glauber não sei o que. Aquele lá também. Vejo. Vejo fazendo pura e simplesmente por fazer. Ele eu não vejo. Porque ele é populista. A vertente dele não é. A galera chama ele de comunista. Ele não é. Ele é populista. Ele quer a reeleição. Ele quer o que é dele. E ponto. E aí jogar contra ele colocando qualquer imbecil no Banco Central que vá simplesmente afundar a chance de reeleição não acho que é uma boa. Então, assim, a última fala dele com relação ao presidente do Banco Central foi ah, espero que ele entenda o negócio do Rio Grande do Sul e que ele continue baixando a taxa de juros para quem estava macho com o Campos Neto bem manso nessa vez. Então, assim, qualquer extremo em geral é fora da casinha. Então, em geral, a ideia extrema de o Brasil vai afundar ou o Brasil vai ser o melhor do mundo ou qualquer coisa. Qualquer extremo muito positivo ou muito negativo tem de Glauber Brago o Paulo Long que mandou. Obrigado. Qualquer extremo aí eu procuraria tentar aparar as arestas aí de é o fim do mundo é tudo de positivo o Brasil vai explodir 10 anos de crescimento o Brasil vai afundar e vai virar Venezuela qualquer coisa assim muito extrema fica uma coisa meio fora da casinha. Então, não me preocupa até o momento a questão com o Banco Central e me parece pelo que tudo indica me parece que temos ali um caminho para o Galípolo assumir a presidência assim que o Campos Neto for embora. Acho que tem uma birra ali desnecessária que novamente é o Lula querendo criar encrenca de graça de graça de graça mas assim tem uma birra desnecessária de ele não de eles não quererem que o Campos Neto pressione a escolha o Campos Neto deu para eles a opção de falar muito antes quem vai ser o presidente para que eles comecem a fazer uma transição mais paulatina para a presidência seria maravilhoso seria ótimo você retira o choque da porrada de descobrir quem é em cima da hora mas não quer fazer não faz vai dar um pouco mais de turbulência vai mas é a vida certo eu acho que a proposta do Campos Neto foi super positiva para eles mas não quer fazer não faça certo se você quer deixar para dizer em cima da hora porque eu mando porque eu sou então tudo bem manda ver é um pouco mais de turbulência que gera mas é isso é turbulência não é nada que me incomoda não é nada